Oi, tudo bem? Vídeo de hoje é atendendo pedidos, fazendo uma maquiagem atualizada porque a gente vai mudando um pouquinho os produtinhos, a forma que a gente passa então nada mais justo do que deixar vocês por dentro e mostrar os que são os meus queridinhos do momento. Vamos lá? Bom, vamos começar. Meu primeiro passo é passar protetor solar. Eu sou apaixonada nesse aqui, eu já falei em outros vídeos sobre ele. Eu acho que ele dá um efeito meio primer assim na pele, eu acho que ele dá uma preparada. E ele segura a oleosidade durante o dia, então mesmo quando eu vou sair à noite eu uso. A única questão desse protetor é que ele deixa esbranquiçado, como tá dando pra ver. Mas como eu passo base e tudo mais por cima, não vejo problema. Se eu não vou usar, daí incomoda um pouquinho, tem que passar pra outro protetor. Depois dessa etapa, vamos pra base, que a minha tá super acabando. Ah, tá saindo. Eu já molhei a Beauty Blender, que é a espuminha, porque a gente tem que molhar. Quando a gente não molha, ela pega muito mais produto e chupa pra dentro. E quando a gente molha, ela não faz isso. Então a gente não quer ficar perdendo produto. Você sempre molha antes de usar. E é com ela que eu passo hoje em dia o corretivo também. O ideal é dar batidinhas. É a gente não ficar arrastando. Mas eu arrasto um pouco. Confesso que eu não dou só batidas. Depois disso, é a vez do corretivo. Que eu tô usando esse daqui. Eu vario um pouco. Eu tô usando esse da Nars. Minha cor é a Vanilla. Eu vario um pouco, mas esse é o meu queridinho do momento. E aí eu faço um Vzinho aqui. Na verdade eu passo bastante corretivo, porque a área da olheira é uma área que me incomoda bastante. Eu venho até aqui embaixo, que ele já funciona como um iluminador. Eu gosto de corretivo mais claro. É meu jeito. Daria pra usar uma cor até um pouquinho mais acima. Mas eu gosto assim, iluminando o rosto. Daí eu pego esse outro lado da Beauty Blender. E é com ele que eu passo aqui. Antigamente eu usava com a mão. Mas eu acho que assim, pega mais na pele. Perde menos produto. Com o que sobra, eu passo aqui, ó. Um pouquinho aqui. No meio do nariz. E aqui no comecinho da testa. Justamente pra iluminar essas áreas mesmo. Bom, aí é hora de selar essa camada que a gente fez. Porque eu gosto de uma pele mais mate. Eu não gosto que fique assim, muito produto. Eu tenho agonia de não ficar com a pele sequinha. E aqui embaixo dos olhos, eu tenho um pouquinho de ruguinha. Então, tende a acumular corretivo. Eu passo bem de levinho esse pó. Porque ele é praticamente um translúcido, assim. Ele é bem clarinho. E essa é até uma mudança. Antigamente eu usava o translúcido mesmo. Só que eu tava achando que tava marcando um pouco demais na minha olheira. Aqui tem que tomar cuidado. Porque quando a gente passa muito pó, tudo bem, não acumula. Mas começa a craquelar. Então tem que passar uma quantidade bem pequena. Sem ficar exagerando muito. Só pra secar a região. E não ficar juntando onde a gente tem ruguinhas. Aqui eu passo em cima. Porque eu acho que já prepara também. De não pegar a oleosidade da pele. De repente se você quer passar sombra depois. Já fica essa área sequinha. E preparada pra receber a sombra. E aí agora esse mesmo produto. É o que eu passo no rosto. Com um pincel um pouco maior. Pra secar mesmo. Selar essa camada que a gente fez com a base. Uma coisa importante de falar é de descer pro pescoço. Porque muita gente para aqui. E daí fica uma marca muito grande pra quem chega e te olha de frente. Sabe? Pra você ver terminando a base. Então é legal com a esponjinha que você tá a descer. Com o restinho do pó a descer pra cá. Pra não ficar essa divisão de coloração. Daí eu pego esse bronzeador que já tá super no final. Pra fazer um pouquinho de contorno. Que eu gosto. Eu faço bem pouco. Mas eu acho que faz diferença. Essa minha cor é a mate bronze. Então eu passo um pouquinho aqui ó. Em cima. Pra fazer esse acabamento com o cabelo. Porque senão parece também que fica... Você vê onde tá a base. E aí depois disso eu pego um pincel assim ó. Chanfradinho. Uma bolinha mais ou menos. E faço um contorninho aqui no nariz. Com esse mesmo produto. Isso aqui ele funciona pra afinar um pouquinho o nariz. O meu nariz não é largo. Em tese eu não precisaria fazer. Mas eu gosto tanto. Eu já acostumei tanto. Que eu não consigo ficar sem. Quando eu fico sem eu falo. Nossa meu nariz tá maior. Tá esquisito. Então eu uso. Eu não mostrei o pincel que eu passei o pó no rosto. É esse aqui ó. Bem gordão. Tá dando pra ver? Ele é da MAC 138. Eu acho que assim. Tem várias marcas boas. Dá pra gente variar. É mais pegar um grandão. Que seja pra espalhar no rosto. E assim. Uma coisa que eu falo também. Quando a gente vê tutorial de maquiagem. Essas coisas. Cada pessoa usa um tipo de pincel pra uma coisa. É engraçado isso. Eu pelo menos vejo as outras pessoas. Elas usam pincéis diferentes. Mas a gente vai pegando o que que a gente gosta. O que que se adequa mais pro que a gente quer. Claro que os maiores vão ser pro rosto inteiro. Esse aqui que vai mais certinho. Você vai fazer contorno. Mas por exemplo. Esse aqui daria pra aplicar base também. E eu não gosto de aplicar base com ele. Então eu acho que a gente tem que ir testando. E vendo o que que a gente gosta. Pro nosso rosto. Bom. Feito isso. Eu vou passar um iluminadorzinho. No olho e no nariz. Eu gosto. Esse aqui me perguntam demais no Instagram. Que é o que eu faço aqui. O cantinho do olho. Ele é da MAC também. Ele chama Nylon. Ele é bem branquinho. Até meio amareladinho. E esse aqui é um outro pincel da Sigma. Que eu tenho também vários desse jeito. A gente vai. Ó. Tem assim. Tem várias outras marcas. É só. Mais o formatinho. Tá dando pra ver? Então aí aqui eu passo um pouquinho no nariz. Só pra iluminar. E já já eu vou tirar todo esse contorno. Tá? Calma. E passo um pouquinho aqui no cantinho do olho. Bem só no comecinho. Eu acho que dá uma iluminada. Cria um pontinho de luz que eu gosto. Deu pra ver? Só no comecinho do olho. Agora eu vou pro blush. Justamente pra dar essa espalhadinha aqui. Eu peguei esse da MAC. Que é o Harmony. Dá pra fazer contorno com ele também. Várias pessoas usam ele pra contorno. Eu passo os dois. E depois eu limpo tanto o blush quanto o contorno. Eu prefiro assim. Tem gente que limpa primeiro o contorno. Aí depois passa o blush. Eu tendo a exagerar no blush. Eu gosto. Eu passo. Aí depois eu volto pra tirar. Porque senão fica aquela coisa bem marcada. E aí o mesmo que eu usei pro pó. Eu agora volto só dando um acabamento aqui. E aí o mesmo eu já passo aqui no nariz. Tirando esse contorno que tá super marcado. E pra essa lateral que eu não consigo chegar. Eu uso esse daqui. De esfumar. Que ele também nem seria pro nariz. Mas é o que eu me adaptei usando pra cá. Que aí eu pego só pontualmente onde tá o risquinho. Aí eu vou passar um lápis. Que no dia a dia eu uso esse marrom escuro. A cor dele inclusive é black brown. Eu gosto desse daqui da L'Oreal. Infelizmente eles não trouxeram pro Brasil ainda. Então eu faço o estoque quando eu vou pra fora. Aqui no Brasil o equivalente a ele. Seria o da MAC. Ele chama stillborn brown. Eu vou deixar anotado aqui também. Eu posso até deixar o link aqui na descrição. Que é um que a gente encontra no Brasil. É fácil de comprar. E esse aqui nos Estados Unidos é super barato. Então eu compro alguns e trago. E uso pro dia a dia. Porque eu gosto. No dia a dia eu não faço o olho completo. Desde aqui do comecinho do olho. Eu faço só da metade pra fora. Puxando um gatinho. Prefiro assim. Acho que fica um pouquinho mais suave. Então eu gosto de puxar o olho aqui. E fazer. Eu vou acompanhando o olhar. E aí quando chega no finzinho. Eu subo um pouquinho. Que é pra ficar esse gatinho. E todo mundo pergunta. Ai como é que faz? Tudo mais. É muito treino. Você tem que se jogar. Se arriscar. Fazer mil vezes. Que você vai pegando. Você vai entendendo o seu olho. Uma dica que eu já dei num outro vídeo. É se quiser colocar uma fita esparadrapo aqui assim. Na diagonal do olho. E aí você segue na fita. E aí a hora que você arranca a fita. Que você puxa. Ele tá o gatinho perfeito. Tem até um vídeo aqui. Eu vou deixar nos cards aqui. Vocês olhem depois. Ó. Acabei de errar. Não tem problema. A gente passa um cotonete. E conserta. É muito fácil. Pronto. E aí rímel. Que eu gosto desse daqui da MAC. Já falei dele algumas vezes também. É meu queridinho. Eles tem. Escrito em branco. É uma tinta suave. Vamos dizer. Mais leve. Escrito em preto. É um preto bem forte. Fica lindo. Só que pra tirar a maquiagem. Você tem que tirar. 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 E escrito em azul. Ele é a prova d'água. Eu gosto dos três. Eu não troco esse rímel. Por nenhum outro. Eu já experimentei várias outras marcas. E não. Não ficam como eu gosto. Eu acho que ele alonga bastante. E ele dá volume também. Então é tudo o que a gente quer. Num mesmo rímel. Não fico passando várias camadas. Porque eu vejo várias pessoas falando. Ah, eu passo uma, duas, três. Não. Esse rímel pra mim. Uma camada é suficiente. Então. Acho ele perfeito. Eu penteio bastante. Tá vendo? É uma camada só. Mas eu. Fico um pouquinho. Eu não fico esperando secar. E passo segunda, terceira. Uma outra coisa legal de falar. É tempo. As pessoas falam. Ai, nossa. Como é que você tem tempo de acordar e fazer isso? Com a prática. Eu não gasto dez minutos pra fazer essa maquiagem. Claro que aqui eu tô mostrando. Eu tô fazendo devagar. Mas é muito rápido. Então. A gente vai ficando de um jeito que você faz até quase sem espelho. Toda vez meu rímel suja bate em cima. Então eu tenho sempre cotonete pra tirar. Dar uma limpadinha. Uma coisa que eu faço. É limpar a sobrancelha. Porque eu sempre acho que a gente passa um pouquinho de base. A gente passa um pouquinho de pó. E a sobrancelha não se destaca muito. Então eu não pinto minha sobrancelha de passar lápis. Essas coisas. Mas eu sempre passo um creminho na mão. Um hidratante qualquer. O mesmo hidratante que eu uso no corpo. Passo o cotonete. E limpo a sobrancelha. Porque eu acho que já traz um destaque pra ela. Ela escurece. E é impressionante. O tanto que sai no cotonete de sujeira. E aí eu penteio com uma escova de dente que eu deixei só pra isso. Ela já é até meio marronzinha. Não passo rímel transparente. Nada disso. Outra coisa que eu tiro é na boca. Porque também vai base. Então eu pego outro cotonete e faço aqui ó. Sai bem sujo também. É até engraçado. O dia que eu não faço isso. As pessoas perguntam. Que batom é esse? Que batom é esse? Não é nada. É resto de base que ficou na boca. Porque daí eu passo manteiga de cacau. Olha aqui ó. Olha a sujeira que sai. É isso. Essa é a maquiagem do dia a dia. Tá dando pra ver? É uma coisa meio suave assim. Tentando não ficar tão carregada. Mas no fim tem um bando de produto. Tem base. Tem pó. Tem corretivo. Tem contorno. Tem rímel. Tem lápis. Então é uma maquiagem completa. Eu adoro. Me sinto bem assim. Eu me acostumei tanto com a minha imagem de maquiagem pra mim mesma. Que quando eu não uso nada eu me sinto com carinha de doente. Como eu falei. Não gasto nem 10 minutos. Então pra mim assim. Não é trabalho nenhum. Eu não tenho que procurar horário na agenda. É básico. Eu acordo. Eu tomo banho. Eu faço minha maquiagem. E é assim que eu me sinto bem. Na boca. Eu não falei nada sobre ela. Porque eu basicamente não passo batom. Às vezes. Pra um evento. Eu acabo usando. O que eu não vivo sem. É protetor labial. Esses balmes. Esse aqui da Nivea. Eu tô apaixonada nele. Eu descobri recentemente. Ele não tem cor nenhuma. Mas eu acho que ele hidrata. Então é o que eu uso. No dia a dia. Assim. É basicamente isso. Eu vou aproveitar esse vídeo. Que várias pessoas têm me pedido. Pra eu mostrar um pouquinho. Como é que eu uso. Como é que eu faço. Quando eu uso sombra. Quando eu tô com uma maquiagem um pouquinho mais elaborada. Então nesse mesmo vídeo. Acabou a maquiagem do dia. E agora a gente vai pra uma maquiagem. Não necessariamente noite. Mas uma maquiagem com o olho mais completo. Não sou expert. Mas vou mostrar como eu faço. Porque eu faço de um jeito muito simples. E acho que pode ajudar vocês. Eu vou só dar uma organizada aqui na minha bancada. E volto com os produtos. Pra gente continuar. Essa maquiagem. Usando essa maquiagem como base. Prontinho. Já arrumei aqui. Separei alguns pincéis. E peguei pra hoje. Essa palheta. Que a princípio a gente olha e fala. Sério? Esses tons tão fortes. A tendência. Pelo menos a minha. É assim. Ai, marrom. Beijinho. Tipo, só ficar naquela mesma cartela. E aí essa aqui. Ela chama Fashion Fanatic. Justamente. Ela vem pra chocar. Eu usei esse tom aqui esses dias. E ficou muito legal. E é ele que eu vou explorar hoje. Mostrando pra vocês. A gente vai esfumando. E deixando as coisas mais suaves. As cores mais suaves. Então dá pra se arriscar. Essa é a minha ideia aqui. Que não vai ficar aquela coisa. Gritando. Olha. Pincel. Eu gosto muito desse tipo de pincel. Pra colocar a sombra. Ele é o 239 da MAC. Os dois são iguais. Gosto assim. Meio bolinha. E é fundamental pra fazer olho. Esse aqui não pode faltar. Um desse aqui. Bem molinho. Pra gente deixar a sombra suave. Esse meu é da Sephora. Número 10. A outra coisa que eu coloquei aqui. É essa palhetinha da Smashbox. De iluminador. Que eu acho que quando a gente vai fazer uma makezinha mais noite. Coisa assim. É legal. Se eu tivesse fazendo essa make do zero. Eu não teria passado lápis. Porque primeiro eu passo a sombra. E depois eu faço o risquinho. Né. Do delineado. Mas tudo bem. Várias vezes eu uso assim. Então não tem problema. Bom. Eu começo fazendo sempre o canto interno. Né. Aqui. E sempre com uma cor um pouquinho mais clara. Vou passar esse bem iluminado daqui. Que é uma sombra até que eu preciso ter cuidado. Porque vira e mexe. Quando eu passo ela. Ela cai pra baixo. E é um iluminado. É um brilho. Então você tem que ir meio suave. Pra não marcar demais. Vou passar só aqui em cima. Ele é só um brilho mesmo. Normalmente a gente faz uma camada de base. E depois a gente vem pro mais escuro. Uma coisa legal de fazer com esse tipo de sombra. Assim que é meio pigmento. É você molhar o pincel. Daí ele gruda mais. E cai menos pra baixo. Então molha o pincel. E aí começa. Ó. Fiz só um clarinho aqui. E agora eu vou passar o vermelhão. Eu quero fazer uma coisa simplificada mesmo. Não é muito elaborado. Justamente porque as pessoas são como eu. Elas não tem super habilidade. Ninguém é maquiador profissional. Mas dá pra gente fazer uma coisinha legal. Mesmo assim. Então eu venho com esse molinho que eu tinha mostrado. E passo aqui no cantinho só. Tô inclusive acompanhando o delineado. Onde ele acaba o gatinho. Aqui ó. Essa região. Tá vendo que dobra assim ó. É uma região que você pode colocar cor. Porque ela dá profundidade no olho. Então a hora que você fecha né. Que você não tá esticando a pele. Ela entra um pouquinho. E dá essa profundidade. Agora eu vou pegar aquele lá. E fico aqui só assim ó. Como se eu estivesse desenhando. E ele vai deixando tudo suave. Ó. Tá dando pra ver como já clareou bastante. Eu vou só tirar um excessinho aqui. De cima. Que eu não quero tanta cor. Ó. Eu já usaria assim. Só isso que eu fiz. Só um clarinho aqui. E às vezes eu gosto de colocar de novo o clarinho. Só pra dar um brilho. No que eu acabei tirando com o. Com o de esfumar. Eu venho até aqui onde tava já o iluminado. Agora ficou brilho demais. E de novo eu venho aqui com outro. Com esse de deixar suave. Isso. Faria isso só. Vou fazer o outro olho. Rapidinho. Feito. Bem simples. Como eu falei. Eu acabei esfumando. E aí eu tiro também o lápis. O delineado. Então eu passaria de novo. Reforçando onde já tá feito. Uma ideia inclusive. Seria trazer pro olho inteiro. Agora sim. Pra uma make noite. Desde o começo do olho. Dá também pra gente passar um pouquinho aqui embaixo. Eu não gosto de passar na linha d'água. Nessa. Nessa aqui clarinha. Tá vendo? Porque isso fecha o olho. A gente diminui o olhar. Eu gosto de passar por baixo. E aí eu posso até passar esse aqui. Eu gosto de borrar pra baixo mesmo. Se não tiver um desse. Você pode usar um pincel. Assim. Por exemplo. Borrando aqui embaixo. Porque você aumenta o olhar. E fica mais suave. Não fica um lápis tão marcado. Caiu brilho aqui embaixo. Do jeito que eu falei. O ideal. Na verdade. Até eu ia falar isso. Se a gente vai usar esse tipo de sombra que cai. Ou às vezes sombra preta. Que também acaba caindo um pouquinho pra baixo. É você fazer o olho primeiro. E depois fazer a pele. Mas não tem problema. Vira e mexe. Eu uso a mesma maquiagem do dia. E transforma em noite. E aí esse daqui. Eu passo um pouquinho. Aqui ó. Eu faço essa meia lua. Do blush. Até a sobrancelha. Eu posso iluminar. Aqui na boca. Essa que a gente tem ligando o nariz na boca. Fica bonito iluminar essa parte. E um pouquinho aqui também. Que dá pra passar até com o dedo. É uma região que fica bonito. Dá profundidade pro rosto. Essa seria a maquiagem. Transformando o dia pra noite. O que vocês acharam? Fácil né? Bem fácil esse olho. Ó. Vou fechar aqui pra vocês verem. Não fiz nada demais. Mas já dá uma corzinha. Já fica uma outra cara. E aí. Essa cor que eu usei. É uma cor que dá pro dia a dia. Que não fica muito carregado. Aí você vai aplicar a mesma coisa. Com preto. Com marrom escurão. Esse roxo fica bem bonito também. Já usei ele várias vezes. Aí você vai brincando com as cores. Vendo de acordo com a roupa que você vai usar. O que que coordena. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. E se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí